E vamos para mais uma retrogradação de um planetão aí, chegou o momento da retrogradação de Netuno em peixes também, agora do dia 30 de junho até o dia 6 de dezembro, eles tomam bastante tempo na sua retrogradação, fica comigo até o final desse vídeo para você entender como isso vai reverberar na sua vida de todos nós. E se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer, esse é o canal da Bruxesa e se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você está no lugar certo, então já se inscreve nesse canal, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, já curte esse vídeo também logo no início para ajudar o meu trabalho e vamos conversar sobre esse mestre das ilusões para a gente poder mergulhar no oceano de Netuno. Então quem é Netuno na fila dos planetinhas aí? Netuno é um planeta mais lento, né, por estar mais distante aí de nós, tem essa regência um pouco mais transgeracional, né, como a gente já falou também sobre Plutão, que tem uma referência mais global, mas também influencia diretamente a nossa vida pessoal, inclusive ele está em casa porque Netuno é um dos regentes de peixes e um dos porquê? Porque alguns signos, a gente até já falou sobre isso, de que alguns signos têm regência dupla, assim como o escorpião é regido também por Plutão, assim como é regido por Marte, então aqui a gente tem a regência de Netuno em peixes, né, assim como Júpiter também, e ele está fazendo essa revisão em casa e ele está fazendo essa revisão em casa e Netuno fala sobre as nossas águas profundas, sobre o nosso emocional, sobre o nosso psiquismo, tudo aquilo que está por baixo dessa superfície que muitas vezes a gente desconhece, conhece, às vezes a gente só tem uma leve noção do que está ali nessas fossas abissais, realmente, e esse é o momento de fazer uma revisão por todo esse território. Netuno, então, na mitologia grega, ele é representado por Poseidon, é o senhor das águas, né, todo poderoso das águas, é como se ele fosse Eliseus, só que das águas, né, e não é à toa, porque eles são irmãos, afinal de contas, quando houve a separação ali dos tronos, Zeus ficou com o Monte Olimpo, né, o senhor dos deuses, o senhor da terra, né, dos mortais, entregou o submundo para Hades, né, o mundo dos mortos, e para Poseidon, o mundo dos mares. Então, ele tinha também esse temperamento bem imperativo, igual o irmão dele, né, só que um tanto quanto visceral. Ele era muito conhecido por ser muito emocional, e um emocional um tanto quanto descontrolado, não à toa ele era conhecido por desastres terríveis, né, tudo que envolvia maremotos, grandes inundações, tormentas, né, eram relacionadas a Poseidon, e ele era muito dessa coisa do inconsciente, incontrolável, daquilo que a gente não conhece muito bem, que tá ali, de repente emerge, supita, e pega muita gente desprevenida. Mas voltando a Netuno como planeta aqui, como eu disse, ele tá em casa, né, ele tá em peixes, então ele evoca todas essas características que são bem piscianas, né, Ele vai falar com os nossos sonhos, com a nossa espiritualidade, com o nosso misticismo também, né, essa conexão com o todo, uma visão geral, todo um processo de empatia e solidariedade também. Mas a gente não pode esquecer que aqui a gente tá fazendo uma revisão sobre isso tudo, então esses movimentos em relação às nossas emoções, às nossas ilusões e sonhos, Todo o nosso processo de fuga e escapismo também aqui serão extremamente elevados, e tendo uma oportunidade, inclusive, pra gente perceber onde que a gente tá pecando ali e tá rodeando o toco pra não resolver de fato. Então aguardem e esperem um período considerável até dezembro, né, cheio de coisinhas surgindo do fundo do oceano netuniano, pra que a gente possa rever e de fato resolver. Netuno está nos últimos graus de peixes, então ele já tá ali meio que saindo, então ele vai dar uns passinhos pra trás, mas é porque ele é muito lento, então assim, não esperem que Netuno vai sair de peixes tão cedo, se eu não me engano ele vai até 2026, então ele vai demorar um tempo ainda atuando em casa, né, estando aí muito confortável em peixes, então fará outras retrogradações também em peixes, mas esse ponto traz pra gente um olhar pro nosso inconsciente como uma grande oportunidade pra gente rever processos. Então, coisas que talvez você achou que tava muito bem resolvida dentro de você, possibilidades de regressão podem acontecer aqui, então fique muito atento. Investigações internas sobre, isso aqui ainda é verdade pra mim, essas narrativas são reais, mas revisitar a narrativa vai ser com certeza uma coisa muito comum nesse período, onde você se vê, se confronta com uma coisa que você acreditou piamente que era daquela forma e de repente se mostra de outra. Então, todo esse olhar de revisão pra aquilo que a gente acreditou até agora, que era uma verdade absoluta, pode ser o grande mote desse período, desse próximo semestre inteiro. Não sei se eu preciso dizer, mas vou dizer de qualquer forma que esse será um período onde é muito importante que você desenvolva o hábito, se você não tem de auto-observação, pra que você não acabe sendo surpreendido pelo maremoto, pelo tsunami netuniano. Vamos falar um pouco sobre os signos mais afetados, né, o que terão uma luz maior em relação a todo esse processo. Claro que todos os signos serão afetados, porque todos nós temos peixes em algum lugar no nosso mapa. Mas claro que pros piscianos isso vai ficar muito intenso, lembrando que peixes tem um outro planetão aí fazendo retrogradação, né. Então a gente já tem Saturno fazendo retrogradação em peixes e também vai até o final do ano, e agora Netuno fazendo essa retrogradação. Então os piscianos estão aí com um olhar, né, muito de revisão nas suas vidas, cada um, né, cada planeta com uma representação, a seriedade, a sobriedade dos comprometimentos saturnianos, né, e agora essa revisão das nossas ilusões e também da nossa própria espiritualidade relacionada a Netuno. Os planetas de água também serão diretamente afetados nesse movimento, mas de uma forma até bem positiva, né, vai ter um reforço aí desse Netuno retrógrado para os planetas de água, que são Câncer e Escorpião. Lembrando que nós estamos num período de sol em câncer, né, e eu até falei um pouquinho sobre isso lá no vídeo de sol em câncer, se tu não viu, vai lá ver para poder entender um pouquinho até mesmo de como isso reverbera de uma maneira mais geral para o mês, né, para esse período de sol em câncer. E isso vai ser positivo porque traz um reforço para que vocês possam de fato rever, observar questões emocionais que ainda não estão bem resolvidas, que você achou que estava bem resolvido, mas ainda falta aquele nozinho, né, fechar aquela porta, fazer o clique de fato, para que você possa, então, seguir adiante sem ficar, né, com aquele retrogosto daquela coisa que de vez em quando volta e volta e volta. Então, para os signos de água, esses pipocos podem surgir com maior clareza, mas com essa oportunidade de resolução. Então, encarem todos esses movimentos que surgirem como uma grande oportunidade para vocês, de fato, virarem a página e seguirem confiantes. Agora, os signos que vão passar por um processo mais desafiador com esse Netuno retrógrado. Virgem, gêmeos e sagitário. O que será esse desafio? Na verdade, vocês precisam ter uma atenção redobrada, tá? Vocês podem sentir uma apatia maior, né, uma falta de ser resolutivo, né, uma certa dificuldade, talvez, de chegar aos objetivos da maneira como antigamente vocês faziam, que parecia fácil, tu conseguia, né, dar o teu jeito ali e que agora parece que a coisa está mais amarrada, está um pouquinho mais, né, trancada. Principalmente movimentos ilusórios, né, aquela coisa de que fica uma bruma e você não consegue entender exatamente o que o outro está tentando te mostrar ou o que você está tentando mostrar para o outro fica um pouco nebuloso. Então, atenção redobrada a todos os setores da vida, tá? Para quem tem planetas importantes nesses signos, você precisa ter uma atenção maior porque a coisa pode ficar muito turva e você pode acabar comprando gato por lebre, né, acabar caindo num engodo aí por conta desses processos um pouco turvos que Netuno retrógrado pode trazer como uma dificuldade para esses signos. E também, de modo geral, Netuno retrógrado vem chamar a nossa atenção para o nosso olhar para o outro também, né, ele inspira a empatia e na correria do dia a dia ali, de tudo que a gente tem que fazer, a gente pouco olha para o lado, né, a gente pouco olha para o outro ou para dentro e Netuno retrógrado vem justamente trazer esse puxãozinho de orelha e fala assim você está olhando para o teu entorno, né, tu está conseguindo trazer essa atenção? Para um pouquinho e reveja os teus conceitos. Nesse período, como eu já falei algumas vezes, várias vezes, né, e vou continuar falando, é um período em que o nosso emocional vai estar borbulhando muito, né, vão vir muitas questões, outras vão ser levantadas que a gente não quer ver e estava escondendo debaixo do tapete durante muito tempo. Então, claro que vai também ser um período onde a gente vai buscar muito escapismo, né, fugas, tentar fugir da realidade. Então, isso tende a aumentar a probabilidade para vícios. Pessoas, inclusive, né, que estão lutando aí contra o vício, estão passando por tratamento, atenção redobrada, tá, porque a tendência a ocorrerem escorregões, né, deslizes e recaídas é maior nesse período, desse semestre todo, então, firme aí, foco na tua recuperação, né, e não se deixe pegar despercebido por esses gatilhos de Netuno retrógrado. E eu não tô falando só, gente, de vícios, de drogas ilícitas, ilícitas também, né, tô falando de tudo aquilo que te faz fugir da realidade. Então, de repente, o que te faz fugir da realidade são compras, comida, né, sexo, não importa qual seja o teu movimento de fuga, muita atenção, se observe, lembra do que eu falei, a auto-observação vai te salvar de muita enrascada nesse período. Então, evite tudo aquilo que faz com que você acabe caindo nesse buraco, tentando tampar, né, aquilo que te falta, tentando tampar o desconforto daquilo que tu não quer ver. Entenda que se essas coisas estão sendo levantadas, não é à toa, é pra você resolver, e você tem agora condições de resolver, não foge da responsabilidade. Fiquem atentos também nesse período aos insights que vierem, pode vir muito sonho, né, quem tem aí o sonho como ferramenta de autoconhecimento, os sonhos podem borbulhar muito mais nesse período, a intuição também vai estar mais aflorada, só que com um detalhe. A tendência é que eles venham mais confusos. Então, não se desespere, tá, entenda que tudo que vem é importante, vai ser super rico no teu aprendizado, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho pra desenrolar esse novelo, né. Sonho já é um novelo enrolado. Em Netuno Retrógrado, então, a coisa tende a ficar um pouco mais emaranhada. Então, não leve ao pé da letra tudo que a tua intuição trouxer, os insights, né. Eu chamo de insight aquilo que é o sonhar acordado, né. Muitas pessoas não lembram dos sonhos, mas tem aqueles inputings ao longo do dia, despertos, e pode ser um pouco confuso lidar com isso. Então, se precisar, se sentir necessidade, pede ajuda, né, de um profissional, de um terapeuta, pra poder te ajudar a desenrolar esse novelo aí da tua cabeça. Inclusive, esse é um excelente período pra começar terapias ou intensificar também as terapias. Esse, sem dúvida, é o grande momento pra você fazer isso, se você já não tá fazendo. Outro ponto também que Netuno Retrógrado inspira na gente, dessa vontade em relação à nossa espiritualidade, né, de buscar algo novo, de se inspirar por algo novo, e muitas vezes partindo da revisão daquilo que você já faz como espiritualidade. Não estou falando de religião propriamente dita. Mas pode sim partir desse olhar de questionamento. Isso aqui ainda me atende, isso aqui ainda me toca. Fazendo justamente essas revisões de fé e de conexão, né, Netuno fala sobre essa conexão com o todo. Mas isso é muito bom, tá? Esse é um ponto muito bom da retrogradação de Netuno, porque, é claro, a gente acaba sempre expandindo, né, a nossa cabeça, a nossa percepção sobre as coisas, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Já falei, né? É o momento em que as ilusões tendem a ficar maiores, né, você não consegue separar exatamente o que é real e o que não é real. E o que pipoca de charlatão, o que pipoca de guru, nesse período, não está escrito. Então, olho vivo, questione tudo que chegar, busque sim, né, aproveite, assim, essa vontade de procurar algo novo relacionado à tua espiritualidade, fortalecer a tua espiritualidade. Mas um olho muito vivo pra não cair na lábia de algum espertinho ou oportunista. Bom, eu já falei, mas eu vou reforçar aqui, né, que toda essa retrogradação de Netuno em peixes, ela não vai atingir, afetar ou facilitar a vida somente dos piscianos, tá? É pra todo mundo, até porque Netuno é um planeta transgeracional, como eu falei, então ele tem esse potencial de transformação, de geração, de era, né, e também aqueles signos que eu falei, que eu pontuei, que devem tomar mais atenção, mas é pra todo mundo, porque todo mundo tem peixes em algum lugar do mapa. Então, é muito interessante que você procure saber onde peixes está no seu mapa, em que casa ele está, pra que você possa entender um pouco melhor em que setor específico da sua vida que essas revisões de Netuno vão estar acontecendo. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam se observar e observar os pontos que foram levantados aqui. Afinal de contas, é uma retrogradação longa, né, vamos até aí o início de dezembro, dia 6 de dezembro, com Netuno retrógrado, e é importante que você observe claramente as tuas águas internas nesse período. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilha com os amigos também que podem gostar desse conteúdo, e se não é inscrito, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me segue também lá no Instagram, arroba dani__brucheza. Eu vou ficando por aqui, firme no leme marujo. Um beijo da bruxa e até a próxima! Um beijo da bruxa e até a próxima!